Começa agora pela Cultura FM e TVCHD RCN Negócios com André Milton Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD Hoje com muita alegria recebo meu amigo Evaristo Jurado Médico, nefrologista e pecuarista, né? Varisto, obrigado por estar aqui comigo, meu amigo Olha, eu que agradeço, é um prazer estar junto com você aqui E poder fazer alguns momentos de alegria Porque sempre estamos junto com você, a gente sempre está rindo e está sempre aprendendo alguma coisa Esse é um bate-papo muito bom Varisto, seu pai tinha um hotel na cidade, você ajudava ele desde pequeno Você começou cedo a correr atrás do teu sonho, né? Como é que foi a vida daquele moleque? Olha, nasci aqui em Traslagoas E meu pai, além de... ele... não era dono do hotel, a gente alugava Naquela época tinha o negócio de ser dono do ponto Eu não sei como é que funciona mais isso hoje O imóvel era de uma pessoa e você era dono do ponto Então meu pai tinha esse hotel, chama Hotel Continental Que é no centro da cidade, ali na avenida Do lado da caixa econômica que construiu o novo agora É, na Antantrajano E naquela época, todas as dificuldades Eu sempre falo pra vocês, a gente cresce muito na época das dificuldades E naquela época, com 10 anos, 11 anos, 9 anos de idade A gente tinha uma dificuldade muito grande Períodos de Natal, talvez com uma certa dificuldade Meu pai trabalhava ainda com compra e venda de gado Então o que aconteceu? Eu queria ganhar meu dinheiro Achava que era triste com 10 anos de idade Achava interessante você ter o seu dinheiro E comecei a entregar marmita Como meu pai já tinha um hotel Lá pro hotel, ajudando teu pai Isso, dentro do hotel eu vou fazer a entrega de marmita Naquela época o pessoal, os hotéis forneciam muita marmita Ainda que eram aquelas marmitas de alumínio E que a característica principal era o fato de estar muito limpa Que chegava assim, o que era uma marmita boa? Era aquela marmita que você podia ver com a sua fotografia Era quase um espelho, refletia a sua imagem E a gente fazia, ia entregar as marmitas Saia da escola de manhã, chegava às 11 horas E saia com a bicicleta pra poder entregar A gente entregava em meio de umas 10, 12 marmitas por dia na cidade Que barato, Varice E guardava o dinheiro, André E guardava o dinheiro Não sabia gastar Não conseguia, né? Não sei O que te motivou a pedir lá pros 12 anos de idade Pra sair da cidade pra estudar? Onde você pensava em chegar? André, a Translagos era uma cidade pequena E praticamente só existia aqui o que? Fazendeiro Não existia outra coisa Ou era funcionário do Banco do Brasil Ou era fazendeiro Não tinha outra situação pra você fazer Então o sonho da gente era sempre assim Você quer crescer Todas as dificuldades que você vai passando Você quer mudar seu estilo de vida E eu achava que pra mudar seu estilo de vida Fazenda meu pai não tinha Então já não tinha como herança E só tinha outro jeito Era estudar E aí com 12, 13 anos Eu passei a acomodar minha mãe Pedindo pra poder estudar fora todas as vezes Que era a única forma Como que a gente crescia na cidade? Saindo pra estudar fora Que hoje nem é tão necessário mais Mas na época não tinha A gente só vinha aqui até o Colegial, o curso técnico que se tinha aqui Então a gente ficava louco Incomodando pra que a gente pudesse ir estudar fora Que era uma forma que você tinha de crescer E poder modificar sua vida Bom, aí você saiu Depois de bastante tempo Você retorna pra cidade Como um médico formado E residente em nefrologia Pela USP de Iberão Preto Terezagoas não tinha um serviço de hemodiálise Hoje eu fui apurar 7% das cidades no Brasil Só tem hemodiálise Mas qual foi o cenário que você encontrou por aqui Pra começar a exercer a medicina? Bom, só pra você ter ideia A nefrologia em termos de especialidade médica É uma especialidade nova Se você for comparar com ginecologia Com cirurgia Com cardiologia Nós estamos engatinhando ainda em nefrologia Então ele é muito pouco conhecido no interior E aí o que aconteceu? Como eu fiz nefrologia Entendeu? E aí vão voltar pra Tres Lagos Não vejo dificuldade aqui A gente foi conversando com os colegas Não, aqui não tem problema de rim Tá todo mundo tranquilo aqui E a gente vai até o laboratório Quer dizer, pra eu saber se tem problema de rim ou não Eu tenho dois exemplos que são fundamentais Que é a ureia e creatinina O laboratório daqui nem fazia a ureia e creatinina Nem se media Então não tinha como você fazer o diagnóstico E uma forma como que o renal crônico chega pra gente É com anemia Então o que eu acabei descobrindo Tinha um momento que eu via tratando com anemia De uma maneira empírica Ou seja, sem ter um diagnóstico da anemia Eu ia ficar tomando sulfato ferroso Tomava ácido fólico Tratava com anemia Eu ficava com anemia Dava remédio de verme Que geralmente a maioria das vezes eles achavam que era por verme E aí a gente foi descobrindo que boa parte desses pacientes Com anemia Na realidade eram renais crônicos E aí a gente vai até o laboratório Pede pra eles começarem a dosar a creatinina E o Dário começa a sair Pra poder aprender a dosar a creatinina E aí foi quando nós começamos A pensar em montar um serviço de nefrologia Procurei a prefeitura As duas maneiras com que o renais crônico Chega até o médico A grande maneira é Ou ele é diabético Ou ele vem via hipertensão arterial Então eu fui até o prefeito na época E me prontifiquei Montar um ambulatório de hipertensão e diabetes Então eu fiquei durante muitos anos cuidando de todos os pacientes hipertensos E dos pacientes que tinham diabetes Não porque você queria cuidar do diabetes Mas era a forma como eles chegavam até a gente O renal crônico chegava via diabetes Ou via hipertensão arterial Então com esse ambulatório nós começamos A fazer os diagnósticos das pessoas com insuficiência renal Ou seja, Varício, muita gente deve ter falecido E bem que faleceu do rim Sem saber que era renal crônico Alguns que nós vimos na época Alguns que acabavam sendo encaminhados para fora Acabavam fazendo um tratamento Na época que só existia a da satuba E era interessante Porque o tratamento hoje é três vezes Hoje sempre foi três vezes por semana E esses pacientes uma vez por semana Ficavam dez horas fazendo tratamento de hemocídio Na realidade não funciona bem E o paciente vai sofrer muito E a grande outra dificuldade foi Agora vamos montar o serviço de hemodialis Como é que se faz para montar o serviço de hemodialis? Porque só tinha hemodialis em Campo Grande e Araçatuba Nesse espaço que não se tinha serviço nenhum E o que é pior Não se tinha conhecimento do que existia O tratamento de hemodialis Aí a gente vai até Campo Grande Para poder abrir A gente tem a capital para poder abrir Você pega o seu certificado de especialidade Você vai até a Campo Grande Para poder pedir para que você possa certificar Um serviço de hemodialis Só que nessa época Daqui a Campo Grande A gente só tinha asfalto até próximo de Água Clara Para frente não tinha Era terra Era terra Pelo amor de Deus Então eu passei várias noites Que você pousava atolado dentro de Água Clara Ou um pouco para frente de Água Clara Porque também não tinha asfalto E eu me lembro até hoje Que o prefeito deu a ordem lá Que não era para a máquina da prefeitura desatolar Mas ninguém lá dentro Porque não aguentava A gente ficava desatolando gente o dia inteiro Na avenida No caminho você atolava ali Dentro da Água Clara Você já começava a atolar Dali para frente E era dois dias de viagem E a gente tinha que ir até a capital Para poder abrir o serviço de nefrologia E nós gastamos esse Aí foi quase um ano e pouco Brigando para conseguir abrir esse serviço Depois que chegou um outro senhor Que virou um secretário de saúde Peço desculpa Esqueci o nome dele Mas foi uma pessoa que foi muito bom Ele entrou na secretaria de saúde E automaticamente já liberou o serviço O anterior ficou rolando a gente quase um ano Para poder abrir Então ficamos um ano, um ano e meio Sofrando para abrir o serviço de hemodiálise Conseguimos Ótimo Conseguimos abrir o serviço de hemodiálise É fácil? Não Porque a maioria das pessoas Não tinha conhecimento Do que era hemodiálise Então tudo aquilo que é diferente O que é estranho Que você não tem conhecimento As pessoas têm dificuldade em aceitar Então quando você fala Que sim fazer hemodiálise O cara não queria fazer Ele passava a ter medo do tratamento E não da doença Eu sempre falo para vocês Não tem que ter medo do tratamento Não tem que ter medo da doença O tratamento existe para te ajudar E uma das complicações que você tem E vai ficando norma Tipo Começou a fazer hemodiálise Vai morrer Porque o cara ia no último minuto Quando a hemodiálise Ele não teria mais Como ajudar muito mais o paciente Mas eu não quero nem Que entra cedo demais E também não quero Que entre tarde demais Ele tem um momento adequado Para ele entrar Entendi Eu não posso esperar Todo organismo dele Estar lesado Para depois você colocar Existia um problema ali De até explicar O que era o serviço O que era o serviço Então a pessoa tinha medo De falar Tinha uns que achavam Que ia morar dentro de uma máquina Para você entender Eu me lembro de uma senhora Que a gente estava explicando para ela Ela começou a chorar Falei Pô, mas não vou poder ver meus netos Vou ter que morar dentro dessa máquina De hemodiálise Não Eu não conseguia entender Como é que você sabia Que cabia Que comportava um serviço De hemodiálise Pela estatística Que você tinha Tanto é que quando os colegas Viraram para mim E falaram assim Olha, não Aqui em Tralagoso Não tem renal crônico Ah, nós tínhamos em torno De 50 mil 45 mil habitantes Naquela época E você sabia Que em torno de 8 Cada 8 mil De 8 a 10 mil Você tem um renal crônico Pelo menos Fora os agudos Artísticas mundiais Tinha que ter Tinha que ter Bom, o hospital começou com o que? Uma, duas máquinas? Nós começamos com uma máquina dupla Uma máquina Uma máquina só Que era dupla Que é uma máquina hoje Praticamente Não, praticamente É só figura de De museu Era uma máquina De tanque Você tinha que colocar Ela tinha atrás um tanque Você colocava 120 litros 240 litros de água 120 para cada paciente E você tinha que jogar lá O sódio, o potássio Dosar Tirar um pouco da água Levar no laboratório Dosar para saber Se estava na concentração Correta Estava na concentração Correta A gente começava A fazer hemodiários No paciente Hoje então Começamos com uma máquina Que com certeza Nem se compara Com as máquinas de hoje Não, nem chega perto Hoje o hospital auxiliador Tem 23 máquinas E tem mais de mil Sessões de hemodiários Por mês Além dessa questão cultural Quais foram As principais Dificuldades Do começo Da estrutura Como é que foi Essa caminhada De chegar até hoje Primeiro A estrutura Que o hospital Você tem que ter Uma estrutura Para a hemodiários E o hospital Não tinha Então foi toda Uma briga Eu sou obrigado A tirar o chapéu Para a irmã Norma Que na época Era diretora Aqui do hospital Que ela deu um apoio Assustador Ela em cima Ela tinha uma visão Ela tinha uma visão Em termos de futuro De tratamento Que era necessário E ajudou muito A abrir o serviço De hemodiário Apesar do serviço Ser aberto no meu nome Porque tinha que ser O nefrologista responsável Mas era o serviço Do hospital auxiliador E aí foi essa caminhada Até montar o local Aí tipo assim Antigamente Era só com um filtro De micra Quando nós fomos começar A briga Tinha necessidade De fazer todo um tratamento Que realmente foi fantástico Mas era um custo assustador E o hospital tinha dificuldade Naquela época Então foi toda uma luta Para você conseguir Montar isso daí E as máquinas de tanque Era uma máquina de A gente fala de Pressão positiva Capilar Então você sangrava muito Então você não podia Sair de perto Do paciente Então hoje as máquinas Nós somos extremamente seguros São de pressão negativa Que é melhor Que não tem tanto sangramento E ela tem todo O sistema de catabolha Você hoje não tem risco De ter uma embolia gasosa Mais com É outra estrutura Outra estrutura Completamente É assim Você é da água pro vinho Só pra você ter dessa As máquinas de pressão positiva Sobrevida de um paciente Era da faixa de 3 a 4, 5 anos No máximo Hoje você não tem tempo mais Quer dizer Você tem uma Uma qualidade de vida Relativamente boa E você não tem tempo De prazo Mas não existe isso Cada 5 anos A gente renovava Praticamente todos os pacientes Da hemodiálise Hoje não Hoje praticamente O paciente fica aí 15, 20 anos Fazendo hemodiálise Maristo Estima-se que 10% Da população mundial Tenha doença renal crônica Eu anotei aqui Um a cada 10 brasileiros Vai ter algum tipo De lesão nos rins Os doentes crônicos Renais Beto Coloca a foto 1 Pra nós Que fazem hemodiálise Cresce no Brasil De forma assustadora A gente está vendo Um gráfico aí Que o número Praticamente dobra A cada 10 anos Hoje Os números são 2018 Mas nós estamos Beirando 150 mil Concentrados aí Pode passar também Beto Pra outra Em faixas etárias Que a gente vai falar Um pouco disso Está concentrado ali Entre 45 e 64 anos Maristo Por que que isso acontece Nós temos praticamente Uma epidemia De doente crônico Renal no mundo Qual a tua visão Na realidade O renal crônico As duas doenças Que mais causam Suficiência renal Primeiro é a diabetes A segunda A hipertensão arterial Então você tem A hipertensão arterial Em 20% da população Diabetes Em torno de 12% Da população É viver com pressão alta Muito tempo E só logo do tempo Essa pressão Vai lesar meu rim Essa diabetes Vai lesar A maior causa De lesão renal É a diabetes Então com o tratamento Com a melhor Do tratamento do paciente Com diabético Com pressão alta Com hipertensão Você aumentou A sobrevida Desses pacientes Só que ele começou A ficar mais tempo Hipertenso Ou mais tempo Diabético Tá Isso proporcionou Com que as lesões Provocadas por essa doença Começaram a acontecer também Então aquele paciente Que não chegava Não dava tempo Para desenvolver Substância renal Porque falecia Com 30 anos Com 25 anos Por diabetes Ou por hipertensão Não Esse paciente Estou com 60 anos Hoje Estão com 65 50 anos de idade Então você tem Um tempo grande A expectativa de vida Também aumentando Aumentou Como melhorou o tratamento Você aumentou A expectativa de vida Você aumentou O tempo de diabetes Esse paciente E aí você passou Até as complicações Maiores Que é Perca de função renal Perca de visão Os acidentes vasculares Os infartes Você aumentou também Então tem a questão Do aumento Da expectativa de vida Mas o estilo de vida Nosso também Proporciona isso Claro Porque o que acontece Você vem notando Que a população Vem engordando E junto Com o ganho Com a obesidade Você aumentou O número de diabetes Aumentou o número De hipertenso E a combativa Você aumentou Isso aumentou também A chance de você Desenvolver uma doença Renal crônica Então a gente vem aumentando Esse número de pacientes Ao longo do tempo Os pacientes de oncológico Que fazem quimioterapia Radioterapia Que você pode desenvolver Isso se é renal crônico Por função dessas medicações Que antigamente não tinha Tratamento Hoje você melhorou muito O tratamento oncológico Só que a partir do momento Você melhorou o tempo De vida deles Você também aumentou As complicações renais Desses pacientes Então esses pacientes Hoje em dia Têm uma quantidade razoável Fazendo a hemodiálise Que é um tratamento De apoio Varício Com médicos Daquela época Você quase não podia Contar com apoio nenhum De imagem Laboratório Imagino que é até Por isso Que você hoje É conhecido como Um médico Que pede exames Quando extremamente Necessário Você que vai me dar Alguma coisa Em troca Hoje o médico Tem mais apoio Pra investigar E os problemas De um paciente Como é que era Ser médico Quando você chegou aqui E como é que era O seu dia a dia Com aquela estrutura Como é que era isso Pra você ter ideia A gente começou Dando plantão Todo mundo chegava Tinha que começar A dar plantão Na portaria do hospital No começo Primeiro ano Era plantão A distância Eu ficava em casa O paciente chegava O hospital me ligava Eu tinha que ir até lá No outro ano Já começou o plantão Presidencial Tinha que ficar lá No hospital Só que a gente ficava No hospital Só que não podia pedir Não existia laboratório Dentro do hospital O laboratório Era o laboratório Da Santa Cristina Que ficava lá no centro Então À noite Não se fazia Nenhum tipo de exame Você só podia fazer Raio-X Até as 10 horas da noite Porque depois o técnico Também não podia vir mais Pra poder fazer raio-X Então Sem nenhum laboratório De apoio Como é que eu defini Que o paciente Estava tendo hemorragia ou não Então o paciente Estava deitado Sem medir a pressão dele Colocava ele Deitado e sentado Quando ele começava A ter queda de pressão A gente chama de Potensão postural Queda de pressão Quando você fica sentado Em pé Porque por gravidade A tendência do sangue É cair Como ele tá com uma volemia Com uma quantidade pequena Porque tá sangrando Ele fazia hipotensão postural Eu sabia que ele Tá tendo hemorragia Então você tinha que ficar Do lado do paciente Do lado dele Medir a pressão dele Deitado Medir ele sentado Deitado e sentado Quando começava a despencar A pressão Quando ele tava sentado Eu sabia que ele Tá tendo hemorragia Podia sair correndo Atrás de um cirurgião Que não existia Plantão também deles Você tinha que ligar Na casa dos caras Porque o que tivesse em casa Virei pra te ajudar E até ele chegar A ser colado No paciente Você tinha que ficar lá Repondo volemia Pra esse paciente Adequadamente Com certeza isso é que Com certeza desenvolveu A capacidade de fazer A análise clínica Pra você entender Uma coisa que é interessante Corrigir a acidose A acidose é quando O pH do sangue da gente Começa a cair Existe uma máquina Que chama gasometria Que vai dosar o seu pH Naquela que não existia Como é que você fazia O diagnóstico de acidose Você tinha que olhar Pro paciente O paciente tem acidose Ele tá vermelho E tá respirando rápido Aí você começava A corrigir com bicarbonato A medida que o vermelhidão É diminuindo E a velocidade de respiração Dele é caindo Você sabia que você tinha Conseguido corrigir O pH desse paciente Você tinha que se virar Se vira Com o que você tinha Exatamente Se vira Aí como é que é Encontrar a medicina hoje Do jeito que você tem Com ressonância Tomografia Ultrassom A gente assusta Eu assusto todas as vezes Porque não Isso aí ficou uns 5 anos Mais ou menos Sem fazer exame nenhum Depois de 5 anos Liberou pra gente poder fazer Urina 1 e hemograma Falei Nossa, tô no céu Rapaz Melhorou muito a medicina Não tinha nem hemograma Não, não fazia hemograma Na parte da noite Não existia plantão Fazendo exame Quando liberou Fazer hemograma Urina 1 Falei Eu tô no céu Porra, com isso aqui Hoje é metade dos dias Que nós Tá moleza aqui pra nós Quando a gente vê isso Hoje É uma coisa Os médicos antigos Reclamam muito A facilidade E mudou Na realidade mudou mesmo São estilos também Exato São épocas diferentes Não dá pra gente falar Que ela era melhor Não, lá exigiu Uma capacidade médica Maior de fazer diagnóstico Hoje Essa capacidade Vai diminuindo Porque na realidade O cara tem um arsenal De laboratório Na mão dele Que acabou O pai das vezes Dá o diagnóstico Pra você Então A gente olha O pronto-socorro Hoje com ressonância Ultrassom Tomografia Qualquer tipo de exame Rapaz Eu lembro naquela época A apendicite Tinha que ficar do lado Do cara Examinando o cara Ele vai desenvolver A apendicite Na faixa de 10 a 12 horas Quando ele começou A ter dor epigástrica Dor lá em cima Até localizar Na parte de baixo Ele vai levar 10 a 12 horas Você ficar do lado Fazendo diagnóstico Hoje não O cara vai lá Faz tomografia Fazendo diagnóstico De apendicite Pô, fantástico Só que isso Já tem uma dificuldade É o custo Da medicina Nós vamos falar disso Evaristo Isso fez talvez Então você desenvolver Algumas características Imagino eu Que essa De estar muito próximo Do paciente E a questão Imagino também Que a faculdade Não te ensina Essa questão emocional Porque quanto mais próximo Você está também Você tem que ter Como é que foi isso Pra você no começo? Bom Nós tivemos algumas dificuldades Claro que você fica Muito mais próximo Do paciente Você tem que estar Do lado dele Claro que você tem Um contato muito maior Com a família do paciente Porque você está Tendo resposta A todo momento Dos pacientes E eu sempre tive Uma dificuldade muito grande Com relação a criança Eu sempre trabalhei mal Em cuidar de criança E naquela época Que não existia Você era o plantonês da frente Você fazia parto Você era clínico E você era pediatra também Você se girava E na realidade Quando você faz Clinicamente Você vai se distanciando Um pouco da pediatria Então esse foi um negócio Eu sofri muito Quando chegava com as crianças Com um caso grave Criança com sepsis Criança que fosse atropelada Isso foi um negócio Que demorou um certo tempo Pra você trabalhar emocionalmente Com isso Porque você acaba Se envolvendo emocionalmente Eu lembro até de um fato De uma criança Que a mãe chegou A criança Próximo de 2 a 3 anos de idade E que ela tinha A mãe falou Que a criança Nunca não aprendia a falar E não aprendia a andar E eu olhei E a criança Era um diagnóstico Extremamente Falia Era Drenava o líquor Com dificuldade E esse líquor Ficando na cabeça A criança vai crescendo Hidro quer dizer água Cefalia Cabeça grande Por causa da água Vai crescendo a cabeça Por conta de líquido Que fica retendo Isso que fica retendo E comprimindo o cérebro A criança não desenvolve Pô Diagnóstico tão fácil Isso é moleza Sua filha vai colocar Vai drenar isso daqui E o filho vai voltar Vai andar Vai conversar E será Próximo de 3, 4 horas da manhã Entrem né Criança pro neurologista Você ficou Imagino satisfeito De ter dado a solução Pra ela Consegui ajudar uma criança E brinca Uma criança que não anda Não fala Vai por essa coisa Vai andar Vai falar Vai desenvolver Vai poder virar um profissional É assim Se você se realiza Como médico Quando você consegue Dar uma resposta Muito boa Com relação ao paciente Você tá cuidando Quando foi umas 7 horas Que eu tava saindo do plantão 7 e pouco Né Tô vendo a mãe do menininho Chorando lá fora Pô Eu fui lá Conversar Como tá chorando Pô O filho dela vai andar Vai voltar a conversar Na hora que foi fazer o exame Do filho dela Alguém injetou o contraste O filho dela teve uma parada Que teve um choque Que teve um choque anafilático Com o contraste A medicina Às vezes a gente Te leva Uma alegria enorme E ao mesmo tempo Te passa uma rasteira Levando uma tristeza Então Aquela alegria Você acha que você tinha resolvido O problema da criança Não O contraste E pegou já no teu calo Que era criança Que era criança Cada um contraste E não tinha outro jeito Você tinha que fazer contraste Senão não tinha como Fazer o trajeto Da drenagem E o neurologista Você tava preparado Pra esse Eu falei Como é que você consegue Conviver com o treco desse Eu não quero Mas atender criança Depois tá dentro de hospital Complicado hein Varissa Bom Nós vamos falar Se a medicina ficou Ou não cara Mas isso Beto Depois do intervalo Beleza e bem estar Caminham juntos Plasti Clínica Três Lagoas Clínica de cirurgia plástica Reparadora e estética O lugar ideal Para fazer sua plástica Com ampla estrutura Atendimento personalizado E centro cirúrgico próprio Equipe multidisciplinar Em ambiente seguro E confortável Agende sua avaliação Fone 3521-3496 Ou 99832-7354 Rua Paranaíba 2554 Jardim Primaveril Um lugar pra você aproveitar Os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos A partir de 361 metros quadrados A 10 minutos do shopping Pronto para construir Iluminação pública E rede elétrica Rua interna Pavimentada Rede de água Individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário No WhatsApp 679-8152-5079 Construa sua felicidade aqui Começou a promoção Todo mundo pode investir e ganhar do Sicred Invista a partir de 100 reais E concorra a um smartphone por semana Notebooks Uma caminhonete zerinho E há milhares de prêmios instantâneos Fale com a gente E poupe pelo aplicativo do Sicred Estamos de volta com o nosso RCN Negócios Recebendo o médico nefrologista E pecuarista Evaristo Jurado Evaristo O poder de renda da população A gente vê que Vem diminuindo Pelo menos nos últimos anos Agora Pandemia nem se fala Nos últimos anos Também temos assistido Consequência disso Uma migração de várias pessoas Para o Sistema Único de Saúde Saindo aí dos planos de saúde Mas Por tudo isso A medicina ficou cara Por que que isso aconteceu E se você concorda com isso E onde isso afeta os novos profissionais? Padre Anteriormente A gente sempre O ensino era focado Os professores da gente O ensino era assim Era qualidade médica A clínica A gente tinha essa maneira de falar A clínica é soberana O exame não pode dar diagnóstico para você Por isso eu falo que eu peço pouco Eu só pego aquilo que vai confirmar Aquilo que eu estou pensando Ele não pode ser diferente Daquilo que eu estou achando Que o paciente tem Claro que com a influência americana E os Estados Unidos É um país capitalista Então o desenvolvimento De exames lá É assustador E claro Que o médico pede com facilidade Só que você está em um país rico E nós temos uma influência enorme Nos Estados Unidos Tanto que quando o médico brasileiro Vai para os Estados Unidos Eles são reconhecidos Com uma excelente qualidade Como clínico de capacidade De fazer diagnóstico Tá Porque o cara estuda realmente E a gente pega agora A influência De fazer exame Agora nós estamos em um país Com dificuldade financeira Onde fazer uma ressonância É caro Onde fazer uma tomografia É caro Para a maioria da população E com essas pandemias Com a indústria fechando O volume de gente Que saiu dos planos de saúde E foi para o sistema único de saúde Sobrecarregando esse serviço E que teoricamente Ele tem todos os direitos De ter todos os exames Como ele tivesse no plano de saúde E é real Ele tem mesmo esse direito Só que O sistema único de saúde Para poder pagar isso É muito caro Você vai quebrar Qualquer sistema Então eu não consigo imaginar Nenhum país Que consiga produzir Financeiramente A ponto de pagar Todo o sistema De saúde De uma população Porque eu tenho um tripé Eu tenho medicamentos Exames E os profissionais E os profissionais de saúde Caríssimo Hoje você para lá Os exames são os mais caros E os remédios Os profissionais também Não ficam tão longe Mas alguém Nesse momento Desde que começou a medicina Desde que você veio para cá Alguém saiu perdendo Provavelmente Ou foi o profissional Ou foi os médicos Ou foi o sistema Ou foi o poder público Foi achatando tudo O que você viu O seu poder de ganho Vem diminuindo Porque é claro Você tem que equalizar Com o sistema Você viu Santas Casas Quebrando No país inteiro Porque o custo É alto E o repasse Do SUS Não ocorre Na mesma velocidade E nem Na mesma intensidade E o mesmo valor Então se você for ver O custo De hotelaria Do hospital É muito caro Em vista Que o SUS Pode te oferecer E com uma cobrança Que eu também acho Que a pessoa tem que Ser tão totalmente digno Agora Você tem que saber De onde vai sair Esse dinheiro E aí você vê Um país Com hábitos Americanos Sem uma estrutura Financeira Que pudesse Oferecer isso De uma maneira Adequada Então você vai ver Que a Santa Casa Se quebrando Você vai ver O ganho financeiro Desse profissionais Diminuindo ao longo Do tempo Isso é dúvida E os remédios Você viu também Subindo em uma velocidade Muito grande E são coisas Que você não consegue Fugir Porque vem melhorando Realmente Essa ressonância Trouxe uma série De coisas Pra gente Você imagina Antigamente Um médico Da portaria O paciente Bateu a cabeça E perdeu a consciência Como é que você faz? Você não tem Raio-X no cérebro Pelo amor de Deus Raio-X Eu só vou ver Fratura óssea Hemorragia lá dentro Não vai Você tinha que ficar Com esse paciente Dentro do hospital Por 24 horas No mínimo No mínimo Pra você ver Se tivesse algum Comprometimento Se dava algum Grau de confusão Alteração de visão Se tinha alguma Alteração motora Era só observação clínica Pra você pensar Em termos de diagnóstico Se tivesse uma hemorragia Que fosse instalada Devagar De um jeito Se fosse instalada Rápido Era outro Pra você poder encaminhar A gente não tinha Neurocirurgião aqui E você não podia Mandar todo mundo pra fora Nem tinha estrutura Pra poder Acabei de falar Pra ir pra campo grande Você atolava Como é que você Manda um paciente Desse numa ambulância Pra atolar no meio do caminho Então você tinha que ter Uma precisão muito grande Com relação Eu não tinha tomografia Pra fazer diagnóstico Tudo isso fez A expectativa de vida Obviamente subir muito No Brasil De muitos anos pra cá Mas tem um preço É isso É claro E muito E caro É Varisto E o comportamento Desse paciente O que mudou Desde que você chegou Até hoje Pra mim É uma coisa Muito clara Nós tivemos São duas fases Diferentes Que eu vivi Primeiro Quando a gente chegou No começo O médico Praticamente Era um Deus Tudo que ele falava Era uma verdade E se evoluísse O paciente Foi porque Deus Não quis Ele ia morrer Porque Deus Não queria que ele Sobrevivesse O médico Fez o que é possível E a gente tem visto Agora Houve uma mudança Na forma de você entender Ou da forma De conduzir o paciente Então hoje em dia É assim O paciente começou A evoluir mal O médico é culpado Deus fez a parte dele Agora inverteu Quem mata é o médico Não é Deus Mas antigamente Deus matava O médico salvava Agora a gente mata E Deus é que está Tentando salvar Então houve uma perca Com essas informações De Paciente já vem Com diagnóstico Pela internet E a capacidade dele De entendimento Porque medicina Não é uma ciência exata Um diagnóstico Uma manifestação clínica Você faz Houve 5 ou 6 diagnósticos Diferente E evolução Quadro infecciosa Às vezes por mais Que você acerte Um antibiótico A evolução é ruim Porque não depende Só do antibiótico Depende da capacidade Agressiva da bactéria Depende da sua capacidade De se defender Da sua capacidade Nutricional De tempo de demora Que você levou Para poder entrar Com antibiótico Às vezes você entra Não tem jeito mais E aí o cara Começa a te agredir Em função disso Então Essas informações De que a pessoa Não consegue ter Uma captação real Começou a reverter Em agressividade Então você vê Hoje em dia O pessoal agredindo Principalmente Pronto-socorro Que é o pior lugar Que você pode tratar São urgências Em que você tem Que tomar conduta De imediato E às vezes Sem uma estrutura adequada O acesso à informação Ele tem os dois lados Tem o lado positivo Que eu tenho A informação para o paciente Que também Ajuda A abrir o olho Com os maus profissionais Mas com os bons profissionais Gera também Uma relação Hoje um pouquinho Com uma certa dificuldade Porque há uma cobrança Que tem que tudo dar positivo E isso realmente É impossível Medicina Bom Essa pandemia Da covid-19 Foi uma passagem Pelo desconhecido Pelo menos Para o Brasil Para a nossa geração Sabíamos o que era População mundial A relação dos vírus E de outros organismos Com o ser humano Com o ser humano Não é nova Não 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 Né Por que que você Por que que você acha Acho que a gente está assistindo Isso com um pouco mais de frequência E o que que você já viu Ou passou na sua profissão Ou pelo menos você teve que ler É que a faculdade não te ensinou Bom Isso na realidade Essa relação com as doenças viróticas Seja doença bacteriana Está muito relacionada A meio ambiente Quando você quebra Esse sistema Que está em equilíbrio Tem um custo Em relação a isso Tá Como qualquer ser vivo Ele quer sobreviver Ele vai fazer de tudo Para se manter vivo E quando você quebra Essa relação Você tem um preço caro Então você teve lá A gripe espanhola Que fez um arraso mundial Naquela época Muito grande E que não tinha nada A ver com a Espanha A gripe espanhola Foi americana A Espanha foi quem mais divulgou Sobre o assunto Por isso que virou Gripe espanhola Que não começou na Espanha Começou com o norte-americano E principalmente Na segunda guerra Quando os norte-americanos Vão para a Europa Eles que levam a gripe para lá E aí depois você tem Vai passando Nós tivemos esses tempos atrás As dengue Eu posso falar isso A dengue eu conheci de perto Porque quando Eu estava fazendo residência Em 87, 86 A gente não sabia Que era dengue O diagnóstico Era de uma febre hemorrágica O cara começava Com uma febre No quarto, quinto dia Ele começava a sangrar E morria de hemorragia E era um pânico A gente não sabia Por que que pegava Não sabia Como é que ela evoluía E depois de muito tempo Muito estudo Nós descobrimos Que a febre e a hemorragia Nada mais era Que era dengue E que nós não sabíamos Tratar esse paciente E que a dengue Já existia há muito tempo Se você pegar Os livros de infectologia De 1980 Ele não dá Nem Meia página De falar sobre dengue Ah, doença virótica Quem entra no meio do mato Que dura 7 a 10 dias Então acabou De vez em quando Alguém tinha Quando você desmatou E esse vírus Aproveitou o Aedes aegypti E veio pra cidade E não se vê Uma epidemia Que não sabendo tratar Você teve todas as complicações De uma dengue Que é a dengue hemorrágica E nós apanhamos Com relação a isso Se você se lembrar Com relação a HIV Também foi uma sessão De loucura Nós não tínhamos Aqueles pacientes Que começavam a emagrecer Desenvolviam O tumor de sacoma Sacoma de escapose E acabava falecendo Não sabia o que era A gente não tinha noção Do que era Depois nós tivemos Que era a virose Que isso pegava Mas e nos hospitais Você chegava lá Toda vez que acontece isso Deve ser uma loucura Até você ter conhecimento De como é que funciona Eu lembro que a gente Poder examinar um paciente Com HIV Eu parecia que tava Indo montando um foguete Pra ir pra lua Era roupão Eu não podia Sempre assim Você botava uma bota Cobria ela com um protetor Você botava três ou quatro Capote Máscara Um visor tampando A coisa Pra você entrar E eu Quando você terminava Desenvolviam a espacia Essa roupa Tinha que tirar tudo Na porta E largar pro lado de dentro Porque nós não conhecíamos Como é que funcionava Hoje o tratamento Do paciente com HIV O paciente fica no quarto Junto com os outros Não tem nada demais A hemodiar os pacientes Com HIV A única coisa que você faz Ele vai ficar no último horário Fora isso não Então vai estar Uma máquina própria Uma máquina própria Então você vê Que o que foi Todo o sofrimento O mundo inteiro Apanhou muito com essa doença E você vê Que sempre é quebra Do sistema Vai acontecer Nós tivemos o H1N1 Sistema pra trás Então você vê Que a cada Um determinado tempo Você tem alguma Quebra ecológica E esses vírus Ou bactérias Passam a se manifestar De uma maneira Mas entendo Com o maior Comprometimento mundial Mas você tem Olha isso Naquela época Se formavam Poucos nefrologistas Quando você veio pra cá Tinha um em Campo Grande Pelo que você falou Hoje em Aracatuba Acabou Não tinha mais Eram poucos Acho que você me contou Que na residência Saíam três Três por ano Quantos hoje Dezesseis Dezesseis Isso só em Ribeirão Só na USP Fora que a Santa Casa Também solta O nefrologista Hoje não é uma particularidade Solta mais da USP Aquela época era um número Bem reduzido Era só três E não tinha mais nada Hoje você tem A Santa Casa de Ribeirão Solta o nefrologista A USP solta o nefrologista E agora estou querendo chegar No Evaristo Homem de Negócios Beto Seu setor estava crescendo E você então Com a vida muito abarrotada Atendendo plantões Era o único da especialidade Como você ainda Não tinha aprendido a gastar Era a hora de investir Porque com nove anos Você não sabia gastar ainda Depois você veio pra cá Como médico Ainda não tinha aprendido a gastar Então era a hora de investir O que você estava guardando Pra começar a virar Esse homem de negócios Seu primeiro investimento Qual foi? Casa Casa Era o que o dinheiro dava Pra comprar uma casa É interessante Eu sempre falo Que a gente é produto Daquilo que você passou Quando você ainda teve Na infância Se você passou dificuldade Na infância Isso pra mim Talvez na época Fosse um negócio Meio sofrível Mas isso é o que estimula Você a crescer E a trabalhar E a poupar E a guardar Eu acho que a pondurice Vai depender daquilo Que você passou Quando era pequeno Você não quer passar de novo Esse negócio Eu não quero passar mais Na minha vida Esse negócio de Natal Sem presente Natal Sem ceia Nunca mais na minha vida Desde que não seja muito caro E nem com seu cartão Aí como você faz Tipo assim A medicina Vai te oferecendo Algumas coisas E isso é verdade Uma das poucas profissões Na época Você ainda tinha um valor Como é que é Você tinha um ganho Relativamente Razoavelmente bom Você era valorizado Como uma profissional E os bens Eram menos valorizados Que o seu trabalho Então você conseguia Fazer um caixa razoável E eu sempre tive como meta Guardar de 30 a 40% Do que eu ganho Isso continua até hoje Pode perguntar para a minha mulher Ela dá risada Eu não consigo gastar 100% do que eu ganhar Não sei se eu viesse Investindo em alguma coisa Se você falar Vai viajar Tá bom Se eu tenho que entrar Nos 30% que eu vou guardar Eu não viajo Olha que barato Esses 30% tem que ser guardado Todo mês E em cima disso Foi quando eu comecei A estabelecer minhas metas Eu fui guardando Esses 30% E aí você vai começando E na época Eu dava plantão Toda quarta-feira à noite No hospital Toda sexta-feira à noite E dois domingos De 24 horas por mês Você imagina que sozinho Sem exame de laboratório Você está louco Para largar o plantão Deixa eu só fazer uma pausa então Porque na verdade Assim A gente ganha Depois a gente gasta E o que sobrar Né Beto Se sobrar alguma coisa A gente guarda O Evaristo Então mudou a lógica Primeiro você ganha Depois você guarda O que sobrar você gasta Eu sei o que Mas era exatamente isso Eu sempre ia ter uma bíblia Para mim Que é o pai rico Pai pobre Não tem Aqui é o livro mais fantástico Que eu já vi na minha vida Pô você está falando Dos plantões Aí você tinha que fazer Muito plantão Muito Toda quarta-feira à noite Toda sexta-feira à noite E dois domingos do mês De 24 horas Que você entra Sete da manhã no domingo Sai nas sete horas da manhã Da segunda-feira E você já sai trabalhando Ou seja Já vai para o posto de saúde Né Isso é cansativo E o planto de socorro É uma coisa tipo assim Eu aguentei isso Durante uns 10, 12 anos Pô gente Eu não aguento mais O que eu preciso fazer Preciso pegar esse dinheiro Investir O que eu quero investir Eu investi Comprar imóvel Que é o que o dinheiro Dava para fazer E o aluguel daquele imóvel Dava direito Eu afastar de um plantão Então eu fui trocando O que eu não podia fazer É diminuir ganho Você não queria cair a receita A receita Mas vou trocar o aluguel De uma casa Por um dia de plantão No plantão da quarta-feira à noite Então ao invés de dar Todas as quarta-feiras à noite Da plantão Você faria dois plantões Na quarta-feira Duas quarta-feiras do mês Passava o plantão Para um outro colega Aí cada imóvel Que você conseguia comprar Eu abandonava o plantão Abandonava o plantão Que barato Bom, mas aí você foi nessa De comprar um imóvel Para abandonar o plantão Mas o teu A tua imagem de pique A tua imagem de pique É que para chegar A ser bem-sucedida Eu tinha que ter uma fazenda Porque na realidade Nós fomos criados Entre os lagos, Adri É que não tinha ninguém Que fosse bem-sucedido Que não fosse fazendeiro Essa era a imagem Que a gente tinha como criança Quem que é rico? Fazendeiro Mas ficou isso na cabeça da gente Achando que fazenda Era a melhor coisa A melhor coisa do mundo Que na realidade Não é isso Mas a gente foi criado Desse jeito Então como meta Que eu tive Estabelecido na minha vida Foi comprar uma fazenda Aos 33 anos Você consegue Cumpre essa meta E na época Mesmo tendo Um ganho bom E você não sabia Gastar ainda Dava para comprar terra Com salário, Valente Então O que houve assim É que naquela época A mão de obra tinha valor E os imóveis Não tinham tanto valor Hoje nós invertemos Eu continuo a ter Uma série de profissões Que você ganha um bem Mas a valorização Da terra Dos imóveis Aumentaram muito Só para você ter exemplo Você comprava Há pouco tempo atrás Tipo 10, 15 anos atrás Você comprava até Por 700 reais O alquilo Hoje está na faixa De 45, 40 Próximo da cidade Ou mais Então você viu Que a valorização Do imóvel Passou muito E o seu rendimento Não acompanhou A mesma velocidade Apesar de você estar ganhando bem Mas não tem como Você comprar mais a terra Você teve que fazer Uma economia assustadora Além disso Até a qualidade de vida Que a gente começou A adquirir Que não era igual Antigamente Pessoal Antigamente Eles tinham Economizavam um pouco mais Tinha um estilo de vida Diferente Às vezes viviam Numa casa só A vida inteira Exatamente Não existia dois carros É um absurdo Num carro só Você tinha um chevette só Só Não tinha mais Era só isso Maris Qual que são as vantagens E as desvantagens De você Ser pecuarista E ter uma profissão Imagino que tem vantagem E desvantagem nisso Você não depender Só da pecuária Primeiro Essa imagem Que você tinha De que Só era bem sucedido Pessoas que eram fazendeiras Isso aí caiu por terra A partir do momento Que você começou A adquirir isso Você viu que não era Tão simples assim Quanto a gente imaginava Todo mundo achava Que sabia A vida dos outros Sempre é mais fácil Essa é a impressão Que a gente tinha E ainda tinha Um problema maior Naquela época Aqui na cidade Médico não podia Comprar fazenda Você tinha que comprar E não falar Que você não tinha fazenda Porque você comprou fazenda Você já não era médico mais Então tinha uns médicos Que tinham fazenda Que os pacientes falavam Ah foi atendido por ele Foi receitar o remédio Pra mim Passou um vermífico de vaca Então ficava um estregos Assim meio assustador E fazendo uma das poucas coisas Que você consegue conciliar Com a medicina Porque você consegue Ir na fazenda Cada 15 dias Num final de semana Né E que apesar do pessoal Achar que era ruim Não Era uma das poucas coisas Que você faz Em que O cara sai da sua rotina Do dia a dia Com medicina Que é massacrante Que judia De você Você vai viver com vida Óbito A todo momento Quando você vai Pra um outro lugar É uma forma Que você tem Inclusive De se extravasar De você melhorar Voltar Renovado Então eu sempre Uma fazenda Uma fazenda Alguma coisa Que ela produziu Entra um volume Maior de dinheiro Que você consegue Empregar alguma coisa Que te dá retorno Então essa Pra mim A grande vantagem Da fazenda Que você guarda A vantagem também Além de você Não depender dela E não ter que Sofrer as sazonalidades É que você tem O seu salário Mas a desvantagem Às vezes É que você não Não te obriga A ser tão profissional Também na sua propriedade Né Talvez O preço mais caro Que eu tive Como? Você vai ficando Você não quer vender É bonito ter gado Na fazenda Só que aí O que acontece Você vai enchendo demais E você não é profissional Aí é o grande problema Como você não precisa Do dinheiro de lá Você vai ficando Quando você vê Entrou a seca Quando entrou a seca Superlotação Aí está com superlotação Aí é gasto Com fenda Gasto com não sei o que É gado que morre Então hoje em dia A gente tem que tentar Profissionalizar Então aquilo que eu achei Que eu sabia Mexer com o que eu fazia Eu não sabia nada Né A gente está tentando melhorar Hoje em dia Lendo Tentando aprender Alguma coisa Boa Bom Aquele menino Que queria ter Aquela tranquilidade Financeira Mais tranquila Conseguiu Né Eu sempre falo André Que eu falo assim Ó Deus Deu mais do que eu preciso Vá menos do que eu merecia Você acha isso? Acho que Deus Deu mais do que eu preciso Todas essas batalhas Que você conta pra nós Deu mais do que eu preciso Mas deu menos do que eu merecia Eu merecia muito mais Eu podia ter dado mais Por essas batalhas todas Eu achei que eu merecia mais Mas eu ia te perguntar Uma coisa Você deixou claro Pra nós aqui Que um dos Um dos principais Das principais receitas É ter objetivos E metas Você foi traçando Metas curtas Objetivos E foi alcançando Mas A maior Me parece Que é uma frase Que você me falou Que a dificuldade Faz a gente Faz a gente crescer E a facilidade Não Você acredita Por que? O meu comportamento Hoje foi Pelas Exatamente As dificuldades Que nós tivemos Quando eu era criança O Rosário Conheceu meu pai Muito E ele viu E ele viu As dificuldades Que meu pai teve Meu pai foi uma pessoa Que quebrou Lutador Lutador Quebrou várias vezes Que era mexer com compra e venda Com hotel E quebrou Quebrou Naquela época Pô acabou Não tinha dinheiro Não tinha como pagar as contas Quando nós tivemos Natal Sem festa Natal Sem presente Isso para uma criança De 10, 11 anos de idade Você não sabe nem O que é que quebrou Porque o seu papai Não apareceu Vamos imaginar E eu acho que Essas dificuldades Fez com que Foi uma das coisas Eu fico até arrepiado Quando eu falo Que fez com que Você pensasse De uma forma diferente Eu não quero Que meus filhos Passam por isso Eu não quero mais Passar por isso Na minha vida E isso fez com que Talvez Esse seja o meu comportamento Hoje de tentar guardar 30% Tentar não Guardar 30, 40% Do que eu ganho Essa dificuldade Te desenvolve Um espírito de luta De batalha Exatamente Então eu sempre falo As dificuldades Faz com que você cresce As alegrias Não fazem a gente crescer Porque é muito simples É bom Então eu não tenho O que melhorar As dificuldades Faz com que eu Tente ser melhor Ou faz com que Eu tenha que ganhar Mais coisas Ou lutar por outras coisas Maris Que papo maravilhoso Foi muito bom Obrigado por ter aceito Aqui comigo Obrigado mesmo Parabéns por tudo Que você fez já E aonde você chegou Bom Eu acho que falta muito Acabei de falar Que Deus deu mais Que eu precisava Menos do que eu mereço Mas você está novo Tem muito tempo de batalha Não, não, não O Rosário deve lembrar De um pequenininho Entregando uma armita O hotel era do lado Da casa dele Dos pais dele Na esquina Eu já andei a par Eu tinha um hotel Continental lá E eu só não entregava Uma armita no Rosário Porque era pertinho Então um dia Não tinha que entregar Uma armita Minha avó era a cozinheira Do hotel Que barato Eu entregava Uma armita de bicicleta E saia E guardando o dinheiro E você me imagina O que eu podia fazer Com aquele dinheiro A vontade na época Era comprar um Já aprendeu a gastar Ou ainda não Eu estou fazendo um esforço Mas não é Dói Mas é aquilo que você gasta Tem que trazer retorno Claro De preferência É isso Gente Um papo maravilhoso Obrigado pela presença De todos Encerramos por aqui O nosso RCN Negócios Sábado que vem Espero você Com mais um convidado especial Às 11 horas Ao vivo Até lá De segunda a sexta A partir das 11 da manhã A gente curte Bom